Saudações transportadoras, Léo Doca na área, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, direto da Fenatran 2022, fazendo a nossa cobertura completa. Já falamos aqui no estande da Mercedes-Benz sobre os caminhões que eles têm aqui, falamos sobre a tecnologia do caminhão autônomo com automação nível 4 que eles apresentaram, e agora vamos falar com o Silvio Renan, que é diretor de peças de serviço da Mercedes, sobre esse tema tão importante para o autônomo, para o frotista, para o transportador, que é o pós-venda, são os serviços, tudo que faz o caminhão rodar e caminhão ficar rodando sem ficar parado. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade dos amigos do Transporta Brasil para a gente estar falando das novidades de peças de serviço da Mercedes-Benz aqui na Fenatran. A gente agradece também, a gente tem visto o Silvio algumas vezes, a gente se encontrou lá na Alemanha, no IAA, e também, recentemente, nós encontramos o Silvio numa concessionária Mercedes-Benz, na qual ele demonstrou para a gente um serviço muito interessante da Mercedes, que é, trazendo o mote de ouvir as estradas, eles vão até as oficinas dos clientes, dos concessionários da rede, fazer um tal do negócio que chama Genba, que é um conceito japonês de ir lá conhecer, experimentar e vivenciar de perto as questões, os problemas, para que a criatividade consiga trazer soluções. É bem Mercedes-Benz esse conceito. Exato. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, Léo, a gente sabia que precisava retomar essa questão, porque, inclusive, o nosso mote, as estradas falam e a Mercedes-Benz ouve. Então, dentro desse conceito, a gente sabe que a dinâmica de serviços é muito grande. Nós temos mais de 180 concessionários no país. Nós temos mais de 140 serviços dedicados dentro das instalações de serviços. Nós temos truck centers. Agora a gente está desenvolvendo o conceito do Alliance Truck Center. Nós temos lojas usadas com select trucks. Então, são mais de 330 pontos de serviços em todos os estados do país. e com suas especificidades, com aplicações diferentes, segmentos diferentes. É importantíssimo, dentro desse conceito que você falou, para a gente conseguir ter uma metodologia ágil, de ir até o local de trabalho e a gente observar processo, atividade, ferramenta, recurso e buscar oportunizar melhorias que podem trazer benefício, tanto em termos de tempo, quanto em termos de qualidade e, finalmente, custo, para a gente poder também transferir esse benefício para os nossos clientes. É realmente importante, né? Você padronizar a qualidade. Isso traduz em resultado nas vendas de caminhões e também nas premiações que a Mercedes-Benz ganha ao longo do ano. Esse ano, eles já abocanharam em alguns prêmios de top of mind, de marca mais lembrada de caminhões. Então, é uma coisa que é um resultado de um trabalho de muitos anos, já que vocês vêm fazendo, né? Sem dúvida. O esforço da equipe, assim como o esforço da nossa rede de concessionários. Inclusive, a gente fica muito feliz de ter ganho o prêmio aqui na Fenatran de melhor pós-venda, né? Por votação dos internautas aí. Acho que participou mais de 40 mil pessoas. Isso é um pouco da resposta que os clientes dão pelo nosso esforço em ouvir as estradas e trabalhar para entregar soluções para os nossos clientes no dia a dia. É, e o trabalho não para, viu? Ele vai só se renovando, porque agora a equipe do Silvio e todo mundo da Mercedes-Benz está focado na nova linha Euro 6 de caminhões. Como vocês sabem, em 2023 vira a chave, entra em vigor a norma do Proconv P8 e todo mundo precisa atender aí a rígidas leis de emissões de material particulado, emissões de gás poluentes pelo caminhão. E mudou bastante coisa aí na arquitetura do caminhão. Como é que vocês se prepararam a rede? Como é que vocês estão se preparando para... Já se prepararam, já estão prontos para o Euro 6? É um treinamento intensivo, né? Acho que a gente trouxe tanto o time de vendas quanto o time de pós-vendas da rede de concessionários. Muitas horas de treinamento. A gente tem ferramentais novos. Temos também a questão de peças, né? Quando a gente olha toda a arquitetura do Euro 6, acho que mais de 1.600 linhas de peças a gente trabalhou e desenvolveu para poder atender a adaptação da nova linha. E aí o que o cliente vai perceber fisicamente são itens adicionais no pós-tratamento. Então a gente tem um filtro DOC que retém NOX, diminui bastante o NOX, e tem um filtro DPF que retém material particulado. Então esse conjunto aliado já ao tratamento da queima do Arla que garante a redução das emissões. Se a gente faz um comparativo, a gente está diminuindo o material particulado em 50%, ele cai pela metade do Euro 5 para o Euro 6, e o NOX a gente está diminuindo em 75%, ou seja, é um quarto do que se emitia atualmente com o Euro 5 que passa a emitir com essa nova configuração. Lembrando que o filtro DPF, Léo, como ele retém o material particulado, ele regenera, e aí de tempos em tempos, para os motores grandes, por exemplo, são 360 mil quilômetros, ele surge a necessidade de troca e a Mercedes-Benz se preparou de maneira especial para também buscar eficiência de custo e também a questão de conscientização da economia circular e ser amigo do meio ambiente para oferecer uma solução via remã para o filtro DPF e para os clientes de todo o Brasil. E esse é um dos principais motivos aqui do nosso papo com o Silvio, porque é um dos grandes diferenciais entre os fabricantes e os fornecedores de serviços para o frotista, para quem precisa de caminhão, porque a Mercedes-Benz se preocupa com a sustentabilidade, com a questão ambiental e já há muitos anos oferece uma linha de peças, que é a linha Renove de peças e componentes remanufaturados, que são peças que trabalham com a logística reversa, ou seja, uma peça volta, ela tem um ciclo de vida, ela volta para a fábrica, ela é remanufaturada pela própria fábrica e por parceiros homologados para manter a qualidade e no caso do filtro de material particulado, o dono de um caminhão pesado da Mercedes-Benz vai pagar 70% menos nesse item se ele optar pelo remã. É bastante dinheiro, né? Muito dinheiro, é verdade. Então a gente acha que com essa durabilidade de 360mg, nós vamos estar falando de mais ou menos 3 anos, quando ele precisar trocar o filtro, a gente recebe o casco, a gente vai fazer um processo de limpeza química, vai fazer um processo térmico, vai recuperar completamente esse filtro e vai entregar um como novo para o cliente com esse benefício de um custo muito menor, que também vai estar refletindo nos preços dos planos de manutenção da Mercedes-Benz. Ô Silvio, sobre a linha Renove, o pessoal às vezes tem um pouquinho de dúvidas sobre isso. Talvez sem saber, sem ter a informação, ele acha que é uma peça inferior, que ela não vai trazer o mesmo desempenho da peça genuína. Queria que você esclarecesse isso para o pessoal, porque a própria fábrica está assinando embaixo a qualidade dessa peça, né? Então é uma coisa que você está ajudando o meio ambiente, economizando dinheiro, mas usando um componente que de fato vai atender. Sem dúvida, Léo. O mesmo processo de qualidade e processo de produção dos motores novos são aplicados, por exemplo, para a manufatura dos motores E9. Então a gente faz limpeza, a gente faz tamboreamento e quando ele entra na linha, ele passa pelo mesmo sequenciamento de montagem e ao final da linha que nós temos em Campinas E9, ele passa pela bancada de testes tal qual um motor zero quilômetro. E aí a Mercedes-Benz, ela traz como inovação e benefício adicional, também aqui na FENATRAN, a gente está lançando o segundo ano de garantia para todas as peças instaladas pelos concessionários, inclusive para o motor. Então isso é mais uma tranquilidade para os nossos clientes. Quando depois eles rodarem muitos anos com o caminhão, quando chegar o momento de fazer a reforma do motor, ele reforma tal qual acontece em uma linha nova de produção da Mercedes-Benz, e aí ele tem a tranquilidade da instalação do motor pela nossa rede de concessionários e dois anos de garantia para poder rodar tranquilo com o seu veículo reformado, para poder produzir da melhor forma possível. E vocês que acompanham o nosso conteúdo, viram que em 2019 a Mercedes-Benz lançou o novo Actros aqui no Brasil, trouxe um caminhão completamente digital, digitalizado, inteligente e conectado. E agora está trazendo aí uma cabine Space, uma nova opção de cabine um pouco menor para o Actros, com a mesma digitalização em toda a parte eletrônica do motor. Eu queria que você contasse no que a conectividade e a digitalização ajudam no trabalho de vocês do pós-venda. Ajuda demais, né? Acho que se a gente for olhar a estratégia da Mercedes-Benz, nós trabalhamos para todos que movem o mundo. E aí quando a gente traduz a estratégia do MB Blue Sky para a realidade de peças e serviços, a gente trabalha o sucesso do cliente, a gente trabalha a experiência do cliente, a gente trabalha orientado a dados e a gente trabalha para aumentar o foco do concessionário na prestação de serviço para os clientes. Essa questão de dado é fundamental, Léo, porque quando você faz uma gestão efetiva, você tem um dado qualificado, o processo de decisão, ele fica muito mais assertivo. Então, nós temos telemetria nos caminhões, a Mercedes-Benz é a única que oferece o MB Up Time, que é um serviço com milhares de algoritmos, nossos engenheiros interpretam sinais, códigos e dados que os veículos geram para poder sugerir intervenções com vistas a antecipar a breakdown. Então, essa novidade do MB Up Time, a gente está estendendo aqui, também lançando na FENATRAN, para o AROC, já na linha Euro 6, e até metade do ano que vem, a gente vai estar disponível também para a Tego e para a Celo. Então, portanto, com esse serviço inovador, orientado a dados, são três grandes pilares que a Mercedes-Benz auxilia os clientes com a gestão de frota e, consequentemente, com a diminuição de custos de um lado e aumento da disponibilidade do outro. Então, o primeiro pilar é a antecipação de falha. Se o veículo gera ou interpreta dados que o algoritmo lança uma informação, essa informação vai para a nossa central 0800, a gente avisa o motorista ou o gestor de frota e a gente avisa o concessionário mais próximo para fazer uma intervenção no veículo com vistas a evitar a parada imprevista. O segundo bloco tem a ver com manutenção. Então, faltando 15 dias para o caminhão ter a necessidade da intervenção, esse sistema gera um input que chega para o gestor de frota e chega para o concessionário home dealer falando como se o caminhão estivesse conversando com o cliente. Olha, daqui a meio mês eu preciso fazer uma manutenção. Eu tenho que trocar o óleo de motor e eu tenho que dar uma checada na embreagem. Você pode me ajudar? E aí o cliente tem o tempo necessário para poder se organizar e se agendar para poder escolher o melhor dia, o melhor horário para poder estar executando a sua manutenção. E o terceiro pilar tem a ver com informações gerais do veículo. Nível de combustível, nível de fluidos, nível de arla, funcionamento das luzes, funcionamento de faróis, funcionamento geral do veículo. Então, com esse serviço e mais o suporte da rede de funcionários que a gente também tem conectados. A rede tem pessoas, profissionais, consultores técnicos que ficam olhando o MB Up Time, que ficam olhando o Fleetboard e estão interagindo com o cliente o tempo inteiro e gerando dados no sentido de buscar eficiência de operação. A gente também tem um trabalho que é a consultoria técnica gerencial. A gente procura o cliente e se o cliente está querendo melhorar, por exemplo, o consumo, a gente olha os dados do cliente e a gente faz sugestões de intervenção ou de checklist ou de processo de oficina com vistas a tentar melhorar isso. Isso serve para tempo de execução de serviço, isso serve para previsibilidade de falhas, isso serve para aumento de disponibilidade, isso serve para assertividade de entrega de peças. Então, é um universo muito vasto. Quando a gente fala que hoje o mercado inteiro fala muito de Up Time e disponibilidade e de TCO, competição de custos, a gente acredita que o futuro tem muito a ver com eficiência logística e com serviços digitais. Os serviços digitais têm muito a ver com análise de dados e em gerar conveniência para os nossos clientes. Então, a Mercedes-Benz vem trabalhando, olhando o ecossistema para poder gerar cada vez mais soluções que vêm de encontro a necessidade dos clientes para que eles possam ter o melhor sucesso com a marca. Um dos pilares do nosso propósito diz, progredimos juntos. A Mercedes-Benz tem essa visão de que fornecedor, concessionário, principalmente os clientes, ganhem no relacionamento com a marca ao longo do tempo. Então, por isso que a gente vem fazendo esses desenvolvimentos e apresentando para os clientes aqui na feira e nas interações que a gente tem no dia a dia. E é um produto a mais com o qual você trabalha, além do caminhão, além das peças, além dos serviços, você trabalha com informação, que é muito preciosa e tudo que uma operação de transporte precisa é de previsibilidade, é de antecipação, porque o transportador está com o embarcador pressionando ele na outra ponta, esperando a carga chegar. Exatamente. Então, quando a gente fala de transporte, a gente tem que sair do ponto A e chegar no ponto B dentro de um prazo determinado. Então, você precisa usar o arcabouço das informações que você tem do veículo, do pneu, da carreta, dos sensores eletrônicos, para favorecer essa maior disponibilidade e gerar previsibilidade, que é tudo o que o gerador de carga e o próprio transportador desejam. Silvio Renan é um cara que transporta o Brasil de verdade, ajudando você, transportador, a não deixar o seu caminhão parado, a economizar na manutenção. Silvio, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Valeu demais. Muito obrigado por receber a gente aqui na Finatran. E você que está acompanhando a nossa cobertura, não acabou ainda não, viu? A gente continua aqui na Finatran, no SP Expo, mais um dia ainda, fazendo essa cobertura para você que transporta o Brasil de verdade. Então, fica com a gente e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho